Estamos aqui na frente do castelo, mas tem outras pessoas que ele tem que falar também. Vamos lá, isso antes de ir para a principal, é claro. Esse aqui só pede nível 24, a prova de Sambacava para a câmera do mapa. Vamos lá. Câmara do mapa, essa daqui. Viagem rápida, pelas chamas de flu. É só apertar o quadrado na chama de flu que ele viaja. Espero que a minha coruja chegue, professor Figg. Preciso contar a ele e os guardiões que Renrock sabem onde está o último repositório. Segundo a coruja que recebi, Renrock está se movendo mais rápido do que pensávamos. Isso é grave. Grave. Gostaríamos de mais tempo para discutir o melhor caminho a seguir. Vejamos o que a juventude tem a dizer. Professor, o senhor recebeu minha coruja. Renrock conseguiu o último diário de Bragbor. Ele matou Lord Gawk e agora sabe onde está o último repositório. Rodrigo nos ajude. Lord Gawk. Lord Gawk e Renrock eram irmãos. Lord Gawk ia me entregar o diário. Renrock é um monstro. Precisamos descobrir o local do último repositório. Isso muda as coisas. Renrock tem os diários de Bragbor e conhece a localização do último repositório. Nós obliviamos o Bragbor. Ele escreveu diários. Por que documentaria tudo isso? Ele não sabia o que estávamos guardando. Eu não sei dizer. Não li os diários. Receio que tenha razão. A situação não é nada boa, mas não podemos mais esperar. Vou consultar o professor Rackham para decidirmos como prosseguir. Com base nas memórias que a criança viu, acredito que ela esteja bem ciente das graves circunstâncias em que nós nos encontramos. A próxima prova requer um nível de magia extraordinário e uma habilidade sutil para interagir com criaturas. Beleza. Encontre um rosto de pedra e gavinhas. Saiba que você deverá enfrentar todas as criaturas desta prova sem nenhuma ajuda. Tranquilo, pode mandar. O professor Baccar aguarda você na sala da penceira dele. Pode vir um por um. Um nível de magia extraordinário? Uma habilidade sutil para interagir com criaturas? Hum... Acho que devemos começar procurando por um rosto de pedra e gavinhas. Seja lá o que isso for. Entendido. A professora Weasley tem observado. É melhor nos encontrarmos lá. Assim ela não terá motivos para comentar com o professor Black. Nos encontraremos perto da costa. O professor Figue na câmera da penceira de São Baccar. É... Fica para o lado de lá. É no mapa do mundo. Com certeza. Vamos ver. Tem. Temos viagem rápida. Ainda bem. Já abri isso tudo para cá. Aqui já. É a última prova né. Depois dessa eles vão ter que confiar em mim. Vai ter outro jeito. Você chegou. Tenho boas notícias. Não teremos que lidar com nenhum dos apoiadores de Rembrock. Mas é claro. Há uma notícia que provavelmente eles não precisam mais dos guardiões para obter informações. Encontre a pista para abrir a câmera da penceira. Encontre a pista para abrir a câmera da penceira. Esse lugar está precisando de uma poda. Vamos dar uma olhada. Compreendor. Pronto. Rodamos. Aí o rosto. Acho que sei o que precisamos fazer. Um arpel. Cabeça de um arpel. Falei com o professor Figue. Reconhece a cabeça esculpida ali? Parece com um arpel. E pelas pegadas gravadas no chão. Acredito que a chave para abrir o caminho à frente seja um arpel. Foi isso que o professor Rembrock disse. Tem que trazer um arpel aqui então. Tem habilidade para interagir com criaturas. Provavelmente. Eu sei que o último arpel de uma antiga dinastia vive por aqui. Ele é chamado de senhor do litoral. Acho que você deve trazê-lo aqui. Mas não sei o que acontecerá depois. Tranquilo. Eu trago. Se é isso que deve ser feito. Nem eu faço. Excelente. Conheço muito bem essa região. Estará no lugar certo quando achar os restos de uma enorme criatura marinha. O professor Wreckhan deixou claro que você precisa enfrentar todas as criaturas desta prova sem nenhuma ajuda. Desejo-lhe boa sorte. Vou esperar por você na câmara do mapa. Tranquilo. Procure o senhor do litoral. Eu não posso... Tem que ir correndo mesmo. Tá. Mas acho que quando eu sair da caverna ele deixa eu usar a vassoura. Pronto. Saí da caverna. Fica para lá. Se tiver melhor. Tem. Quer dizer... Rápida nem tanto. Mas do lado ali... Já é possível. Recurso bem útil. Me alegra fazer parte dele. Pois não. Se lhe. Tá tudo bem? Nem um pouco. Entrei em uma ruína e umas aranhas me atacaram. Ó. Mas se você tiver alguma poção Wiggin Weld, eu vou ficar novinho em folha. Tenho sim. Aranhas costumam aparecer em ruínas. Aqui. Eu tenho bastante. Vê se fica longe das ruínas. Você salvou a minha vida. Ah. Jamais poderei retribuir. Sim. Sim. Ficarei longe delas. Pode deixar. Fique longe das ruínas. Com aranhas. Ruínas com aranhas. Beleza. Obrigado. Aceite este símbolo da minha gratidão. Tá. Não sei o que ele entregou pra gente não, mas tudo bem. Revelo. Fico feliz em poder ajudar os amigos. Conheço uma prova de Merlin quando vejo uma. Um castelo. Devia ser bem imponente no passado. Quem é que tá me vendo ali? Ih, tem até um... Tem até um baúzinho ali. Cachecol. Tem umas paradas bacanas aqui. Não vou deixar pra trás nada. É, tem mais coisa pra cá. É só grana. Beleza. É aqui, só que é pra baixo. Este deve ser o lugar. Revele-o. Ali, ó. O esqueleto gigante. É por aqui. Muito bem, senhor do litoral. Apareça. Pelo que eu sei, o Arpel é grande, né? Vamos ver. Caraca, grande não. Ele é gigante. Mano... Não vai ser fácil. Você é bem feroz. Ah, tá. Eita, ferro. Pronto, já foi metade do life. É porque... O bruxo aqui tá poderoso agora. Depois que evoluiu, né? Tô quase no nível 40. Só que ele ficou nervoso. Não gostou, não. Não deixou nem terminar o nome do feitiço. Pelo menos. Pelo menos. Achei que vocês estariam um pouco mais fraco agora. Bombarda! Caraca, o Bombarda tá sinistro. Vamos se revelar, né? Respeitar o bicho. Eu não sei o que acontece se ele não se ajoelhar, mas... Dava, dava pra derrotar, tranquilo. Viu, é melhor pedir... É que o animal não sabia se ele era inimigo ou amigo. Então ele ataca, né? É instinto. Mas aí, ó. Todo mundo se entende. Beleza, Dom Amos é um arpel, velho. Caraca. Arpel de montaria. Novo item desbloqueado. Volte com o arpel para a câmara da penceira. O arpel tem um poderoso ataque carregado que causa uma grande quantidade de dano aos inimigos em certas barricadas. Segure L2 para iniciar o ataque. Fique de olho no medidor do arpel, pois o carregamento o drenará. Ok.